Olá querido, tudo bem com você? Que bom que você separou esses minutinhos para a gente juntos estudar a Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Sabe, tem sido uma bênção essa semana, não? A gente tem aprendido acerca do cristão e o trabalho. Como o nosso trabalho é uma dádiva de Deus, mas também uma oportunidade para a gente mostrar Jesus para os nossos companheiros, nossos colegas de trabalho. Na lição de quarta-feira, a gente vai falar sobre trabalho e espiritualidade. Sabe, o trabalho e a espiritualidade parece que são coisas diferentes, não? A gente tem o trabalho, a gente tem a família, a gente tem a espiritualidade, mas quando na verdade não. O trabalho e a espiritualidade são coisas inseparáveis. A nossa cabeça ocidental, ela separa as coisas, mas uma cabeça oriental, ela é uma cabeça holística. Quando Jesus fala para os seus discípulos, fala para os judeus, ele diz que o nosso trabalho faz parte da nossa vida e, sendo assim, são coisas inseparáveis. Ou seja, no nosso trabalho, eu preciso demonstrar Jesus, eu preciso refletir o caráter de Jesus. Então, no nosso trabalho, eu preciso ser Jesus para os meus colegas. Os meus colegas precisam enxergar no meu bom dia, no meu sorriso, a alegria e o amor e a esperança de Cristo Jesus. Olha que bênção! Você, aí no seu trabalho, se Jesus para os seus colegas, os seus colegas conhecerem a esperança que a gente conhece, o amor de Jesus através de você, eu lembro agora das palavras de Jesus, Jesus dizendo que você foi chamado para ser sal da terra. Jesus disse para mim e para você que a gente é chamado para ser a luz do mundo e, através do nosso trabalho, a gente também é chamado para fazer a diferença. A nossa espiritualidade, acerca do nosso trabalho, são coisas inseparáveis. Sabe, a gente tem o costume de separar essas coisas. A gente tem o costume de colocar coisas periféricas na nossa vida e a gente acha que a espiritualidade é mais uma. Ou seja, a gente tem o nosso momento de lazer, a gente tem o momento que a gente vai à igreja, a gente tem o momento em família e a gente tem diversas coisas no nosso trabalho e a gente acha que aquilo é periférico na nossa vida. Quando, na verdade, tudo é uma coisa só, ele é holística. Ou seja, a nossa espiritualidade, o nosso trabalho, ele faz parte da vida e do cotidiano do ser humano. Deus te chamou para que você, de verdade, possa ser uma bênção do seu trabalho. Já falamos diversas vezes isso, mas também o trabalho, você possa carregar essa espiritualidade e refletir o caráter santo, magnífico de Cristo Jesus. Que o Senhor possa te abençoar para que essa espiritualidade, você esteja cheio de Jesus, para que você possa transbordar Jesus para os teus colegas aí no trabalho. Vamos orar? Bom Deus, nós te agradecemos porque o Senhor um dia nos chamou para sermos sal da terra, luz do mundo e através, Senhor, do nosso trabalho, a gente possa refletir o teu caráter santo e pleno. Que os nossos colegas que ainda não conhecem o teu amor e a esperança, que a gente tanto acredita através da fé, que eles possam conhecer o teu amor e a tua graça através de nós. Nos usa, Senhor, como um instrumento poderoso em tuas mãos. e nos dá um bom dia abençoado em tua companhia. É o que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.